Ai, meu nó, cadê o donente? Cadê o donente, pôs? NÁ! 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 Luan Gameplay perdeu o controle depois de uma live, meu nó, não bateu doisinho, meu nó. Matou todos os seus inscritos, ele tava enlouquecido, meu nó. Ah! A única escapatória do Luan era ele ganhar 50-ão durante uma cutscene, meu nó, pra ele poder te introduzir na história, meu nó. mas antes disso eu fui COcade raiva calma ai menos, bogeja? a mulher com m п п entou, vai dar mal merda Arpanou o sua vaga a duda tu vai tomar no teu c tu falou que ia doa pra mim Porra, já três lives já, mano É o que tu só comenta Porra, Luan Eu tô sem dinheiro, meu nobre Já falei pra tu, mano Toda vez que eu entro na live Tu fica me cobrando Tomar no teu cu, maluco Porra, vai caçar emprego, caralho Quer ficar jogando Pedindo dinheiro pra criança na internet Se foder Rio de Janeiro pegando fogo pra caralho, mano Tu aí com essa porra, mano Vai se foder Tomar no teu cu Faz igual teu primo, caralho Tá lá no mercado mundial Carregando bolsa pra caralho Pra ganhar cinquenta conto por mês Tu tá aí reclamando Vai ser foder Caralho Ué, meu nobre Tava só pedindo Uma colaboração aí, tá ligado? Tentando comprar um fone pro Pro caveiro, meu nobre Meu nobre, é o seguinte Quando o cartão virar O mano cinquentão, já é, meu nobre? Só pra rir, meu nobre Mas é até lá, Luan Mantenha a calma Mantenha a paz no seu coração Luan viajou Pra outra plataforma Em busca de donation Quem sabe lá Ajuda a virar Em Athens Caralho Valeu, Johnny Entro na história? Porra, eu não vi, mano Corre Filha da puta Filha da puta Filha da puta Filha da puta